Aos 40 o Jumbo apresenta o top das promoções. Estou na boa, eu vim ao Jumbo e agora estou na boa. Porque aqui eu pogo um dinheirão, quando pago as minhas compras com cartão. Mais um êxito dos 40 anos, o novo cartão Jumbo Oxigênio. Ele dá descontos permanentes de 10% todos os dias da semana e a possibilidade de pagar até 3 vezes sem juros. A dirá já! Jumbo. A festa no Hiperestimação.